Olá, meus amigos e amigas, eu sou a Jó Fábio Rousse, minha primeira vez, eu sou o Jó Fábio Por volta de 18 horas e 33 minutos aqui em Manaus, como sempre nós estamos falando através do Instagram, através do Facebook, na Fanpage e nos três perfis, Fábio Rousse, 1, 2 e 3 Cerca de 30 a 35 mil pessoas em condições de assistir a gente, acompanhando todas essas plataformas de rede social Vou aqui começar a ler os nossos comentários E podem compartilhar essa nossa live, te divulgar Se tiver algum problema de som ou imagem travando, alguma coisa, me avisem E a gente vai bater um papinho aqui de meia hora, como a gente sempre faz, quase todo dia Estou vendo aqui a presença do Andrei Guerra Com essa blusa fica difícil, né? A camisa do Flamengo aqui, uma das que eu tenho Não vou falar de futebol não, mas... Até porque futebol é outro patamar, né? Não dá pra conversar O meu amigo Major Doutro tá com a gente aqui Selva Doutro Tá por onde, cara? Tu foi transferido... Eu fui pra Brasília ou foi pro Nordeste? Tu tinha falado, mas eu esqueci A gente continua acompanhando uma movimentação, né? Muito grande nas redes sociais ainda Repercussão em relação à saída do ministro Sérgio Moro O governo do Bolsonaro Eu li bastante coisa, vi bastante comentários Tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor Mas o que eu vejo de maneira geral, assim, é que o... O eleitor do Bolsonaro ficou do lado... Entendeu o lado do presidente Por mais que tenham argumentos contra E algumas pessoas até escreveram coisas interessantes que eu vi Mas prevaleceu ali o entendimento popular do eleitor do Bolsonaro De que a gente votou no Bolsonaro, não no Sérgio Moro Se o Sérgio Moro vier candidato a presidente em 2022 Aí é outra história E a gente votou no Bolsonaro O Moro é subordinado ao Bolsonaro E manda quem pode e obedece quem tem juízo É mais ou menos isso que é o meu... O meu... A minha visão geral da situação toda Tiveram, né? Há motivos por um lado, motivos por outro Mas eu acho que realmente... O Bolsonaro tem razão O Andrei está falando, né? Estamos juntos Futebol não é a nossa prioridade Eu gosto muito de futebol Cheguei a jogar bola em um nível bem Não cheguei a jogar nível profissional Mas cheguei a jogar futebol em um nível bem Nos times da academia militar Colégio militar do IME Nível competitivo, vou chamar assim Mas estou quase fazendo 40 anos agora Daqui a dois meses E já não tem mais joelho para jogar o que eu jogava antigamente, não Já tem cirurgia nos dois joelhos Por causa de futebol Mas ainda gosto ali de jogar a minha peladinha de leve ali no quartel Ficar ali na banheira fazendo gol Mas não dá mais para correr o que eu corria antes, não O Romulo Santos está falando Eu não voto mais nele, ok? Nele quem? No Bolsonaro? Tudo bem, é a opinião sua Agora Difícil eu achar um Um outro candidato parecido, né? Vamos ver 2022 Muita água para rolar até lá Muitos resultados ainda para aparecer É Basicamente é isso Elma Ramos está com a gente Boa noite Aquiles Ventilari Boa noite também Um abraço Meu amigo está sempre presente com a gente também aqui Carlos Alberto está concordando com o que eu falei Orcivaldo Cabral Continua 100% Bolsonaro Eu também continuo 100% Bolsonaro Uma coisa que eu vejo assim É a dificuldade que é, né? Um comandante, um líder, né? Um governante De tomar decisões, né? Todos nós Temos família Trabalho Faculdade Nós tomamos decisões Sempre, né? Decisões familiares Decisões pessoais Decisões que envolvem parentes Envolvem trabalho Envolvem subordinado Eu sou militar do exército Então a gente Nas Forças Armadas A gente aprende a A liderar Comandar São coisas diferentes Comandar e liderar Não necessariamente O comandante é líder Mas ele é um comandante Ele tem o poder da caneta Ele tem o poder da decisão Se ele tem a liderança São outros 500 E Uma das coisas mais difíceis Que eu vejo Nesses meus Quase 24 anos de exército É A dificuldade Que é saber dizer não É você Ter que negar Um pedido E eu E eu vivo isso aqui No meu dia a dia De pré-candidato A vereador E vivi isso também Em 2018 Como candidato A deputado estadual Em 2018 Que é saber dizer não Porque Tanto no âmbito Profissional De exército Quanto no nosso No meu dia a dia De pessoal Ou até mesmo Como pré-candidato A gente recebe Muitos pedidos 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 que Nem sempre são Republicanos Vou chamar assim Ou são pedidos mesmo Por questão de necessidade Questão de Oportunidade E é difícil E é difícil dizer não É difícil Porque Você sempre Ao contrariar Alguém Ao Tirar a expectativa De alguma coisa A dizer Às vezes Até mesmo Acabar com uma vontade Ou um sonho Ou um desejo De uma pessoa Invavelmente Você está contrariando Essa pessoa E nem todo mundo Tem a capacidade De entender Que quando você Diz um não Às vezes É funcional Às vezes Você tem Informações Que aquela pessoa Não tem Às vezes Você tem Problemas Para resolver Que aquela pessoa Não sabe E isso Eu estou falando Em vários níveis Vários Eu estou trazendo Um pouco isso Para o nosso dia a dia De exército De militar Mas isso acontece Também Tenho certeza Que todo mundo Que me assiste Já passou por Situação parecida E eu vejo isso Eu vejo um exemplo Disso Nesse caso Do Bolsonaro Sérgio Moro Resumo bem simples Da história O Bolsonaro Falou não O Bolsonaro Falou não Eu não quero Não Eu não concordo Troca Não O comandante Sou eu Eu decido Acabou Então é bem simples Aí existe Todo esse Fez besteira Tira no pé É filho É investigação Os milhões De meandros Que existem Com motivos Diversos Mas o cerne Da coisa É esse É saber dizer não Assim como Bolsonaro já disse não Centenas de outras vezes Para diversas outras coisas Eu tenho certeza Que continua falando Até hoje Do nosso sistema Podre Que existe De Governança Lá No sistema Nessa coisa De cargos De contrariar Interesse De E etc Todo mundo sabe Que o Bolsonaro Está brigando Contra o sistema E é isso que eu vejo É o cerne de tudo É saber dizer não E o militar Ele é preparado Para saber dizer não Eu vou publicar Aqui Quem quiser Pode me mandar o link Sei lá Porque eu vi hoje Um negócio interessante O Bolsonaro Quando era cadete da man No ano de 1975 Ele recebeu um elogio Um elogio em boletim Esse tipo de coisa Elogio assim Não é fácil de receber não Você tem que realmente Fazer alguma coisa Que chame a atenção E publicaram hoje Nas redes sociais Uma das minhas redes sociais E esse elogio O que é É o Bolsonaro E o outro amigo dele Lá de Turma Cadete Enquanto eles eram cadete Da Academia Militar Das Agulhas Negras A Man Eles receberam um elogio É Ter É Ter acusado Que tinham recebido Uma nota Acima de uma prova A correção da prova Estava com grau acima Do que eles realmente erraram Todo mundo já passou por isso Às vezes A pessoa erra na correção Sei lá o que Dá uma nota a mais E eles foram lá E foram honestos E dizer Olha professor O senhor errou A minha nota Vou dar um exemplo aqui É para ser 5 E minha nota está 8 Que com certeza Isso aí Prejudicaria Tendo uma É Uma nota mais alta E licitamente E ele recebeu Em boletim Esse Quer dizer Ele com 18 19 anos É Estava Já estava Desde E se mostrando Esse caráter Essa coragem moral De querer fazer a coisa certa Do aqui Do ele Pode ser que esse amigo dele lá Não sei Estou dando Estou Pô Não E aí Estamos com a nossa nota E agora Não Vamos lá Vamos acusar Que a nota está mais alta Estou dando um exemplo Assim como Só o fato De ter uma nota mais alta Na academia militar Essa questão da nota É muito valorizada Porque ela determina Várias coisas Inclusive Aonde você vai trabalhar depois A tua carreira toda Vai ser dentro da tua nota Que você teve lá O teu resultado Durante o curso todo Se chama classificação A classificação vai determinar Qual arma você vai escolher lá dentro E vai determinar Onde você vai servir depois E vai nortear Quem vai ser promovido antes Quem vai para o exterior Quem vai pegar Quem vai comandar E são essas coisas Que a carreira É nomeada em função Da classificação Da nota Por isso que no ensino militar Nas escolas militares É levado muito a sério Do estudo Não tem cola Não tem esquema Não tem jeito Não tem nada disso É preto no branco O negócio Bom Vamos lá Prosseguir aqui Quem quiser ver Depois aqui Me mande uma mensagem Aqui Que eu encaminho Está no meu No meu whatsapp O arquivozinho Orcivaldo está falando Fábio está lembrando de mim Da conciliação Sim, sim Meu irmão Cabral Com certeza Com certeza Eu lembro sim O defeito do nosso presidente É que é ser verdadeiro demais Concordo Muita transparência Muita Às vezes até mesmo Boa vontade demais Em achar E confiar nas pessoas E aí Porra Na moral Na moral pessoal Porra Vou falar um negócio Para vocês aqui Na moral Na bucha Cara Tu sai do ministério O presidente Tu vai lá Faz uma declaração O presidente Aí você chega Para a Globo O principal Presidente E mostra a mensagem Do teu celular Pô Eu achei De uma De uma Fiquei assim Impressionado Chegar a esse ponto Aí é aquilo Que o presidente Falou Confiança É uma via De duas mãos Como é que você Pode confiar E a gente vê Entendam Todos nós aqui Somos espectadores Nós não estamos Em níveis de decisão Níveis Níveis de Informações Que eles têm A gente só vê A ponta do iceberg Com certeza Várias outras coisas Eventos Situações Que essa confiança Foi abalada Podem ter certeza O Bolsonaro falou ali Algumas coisas Tudo Mas com certeza Teve outras coisas Então eu fiquei Muito decepcionado O ministro O ex-ministro Fez isso De mostrar Mensagem de celular Para Globo Pô Que baixaria Vamos lá Prosseguindo a missão Aqui Davi Costa Boa noite Meu nobre Seu apoiado Está triste Seu apoiador Está triste Hoje Perdi a minha mãe Meus pêsames Meus sentimentos Ao meu amigo Davi Costa Está falando aqui Que hoje faleceu Realmente Eu não imagino Ou melhor Eu imagino O que seja Perder um Querido Eu não perdi Até hoje Meus pais Infelizmente Meus pais Estão vivos E bens Mas os meus pêsames Meus sentimentos Para você Para sua família Infelizmente Eu não sei Se foi pelo problema Do coronavírus Mas se foi Também Mais um pesar E bola Para frente A vida Continua Tá bom Meu amigo Washington Charles Está falando aqui Fechado com Bolsonaro Eu também Estou fechado Com Bolsonaro Fábio Jamel Um capitão Fulano Capitão Fulano Porte Me passe Uma vez por semana Quais são os Acontecimentos Que estão envolvendo Aqui O nosso Batalhão Na área de inteligência O que é a área de inteligência A segunda sessão De um batalhão Vai levantar Aquelas coisas Que Desconfiança Algumas alterações Que são de caráter Reservado Coisas que vem Do escalão superior Às vezes Uma suspeita Que pode ter Diversas coisas Coisas de inteligência De Caráter reservado Coisa mais que natural O comandante do batalhão Querer que o seu Chefe da sessão de inteligência Reporte para ele Mantenha ele atualizado De tudo o que esteja acontecendo Da segunda sessão Que é a sessão de inteligência Do comandante dele Claro que é Mais que natural Assim como Todos vocês Todos nós Que por exemplo Quem mora em condomínio Que tem câmera Que tem sistema de vigilância Você como morador Como condomínio Você pode muito bem Lá no administrador do condomínio E pedir Olha Eu quero ver as câmeras Tais Da tal Do bloco tal Porque você É dono daquilo Você paga por aquilo E Te reservar Aquela informação Agora o presidente Pedir para Ter De informação De inteligência De Ah não Está interferido Não pode Não Não Veja bem Não vamos misturar Alhos com bugalhos Isso é minha Opinião Eu faço Eu faço essas comparações Com o quartel Porque O quartel A gente A gente vê Nitidamente Esses escalões De comando De Governança De Estas todas assim Vamos lá Carlos já falei Cleomar Escobar Boa noite Seja bem vindo O Manu Virtuosa Está concordando plenamente Aqui Com o que eu falei Não Eu acho que eu sou 100% certo Não Eu posso estar Enganado Errado Eu quero mais É ouvir Você Opiniões Divergentes Lúcio Oliveira Boa noite Está com a gente Seja bem vindo Raimundo Gemelo Sai pequeno Que triste Todos perderam a confiança Do brasileiro Que se tornou inimigo No país Poderia ter saído Por cima Saído Olha O Mandetta O próprio ministro Mandetta Saiu por cima Teve muito mais Divergência pública Com o Bolsonaro Saiu por cima Sem Fazer essa baixaria De Mensagem de celular Para o Globo Pelo amor de Deus Nijúlia Mito Mito sempre o mito Maritônia Mairi Já sai tarde Traidor Bolsonaro tem razão Nijúlia Major Fábio Grande Fábio Muito obrigado Minha amiga Seja bem vinda Uma boa noite Obrigado Obrigado pelo comentário Vamos ver aqui Andrei Guerra Já falei Eu ainda apoio Apoio o Bolsonaro Só achei que ele devia Ir se envolver No ministério do Moro Não agora Pô meu amigo Mas como é que você Que é um presidente Não é um ministério De ninguém Como é que é isso aí Ele é ou não é presidente Então você não quer um presidente Você quer alguém Para isso você então Deveria votar A gente deveria votar Então pelo ministro da justiça Faz que nem Em algum sistema No nosso sistema De engenharia Você elege o presidente Do CREA E você elege O presidente Da mútua E o diretor administrativo São cargos Importantes Mas que são cargos Eletivos Vamos fazer assim O seu raciocínio Está levando a isso Se ele ou o presidente Não pode ir lá Como você falou aqui Não pode ir lá Se envolver No ministério do Moro Então vamos eleger o Moro Vamos botar o ministério Da justiça Para eleição Aí sim Se o ministro da justiça Foi eleito Ninguém mexe nele Beleza Concordo com você Mas nesse ponto não Boa noite A Marleide está falando Aqui com a gente Boa noite Major Falando em Bolsonaro E Sérgio Moro No início não tinha entendido Mas depois que eu vi O nosso presidente E eu vi primeiro o Moro Eu não acho Que Eu não Eu não Eu não acho Tenho certeza Que o presidente tem razão Eu também Eu também acho Que o presidente tem razão Uma lei de Sou patriota Sou Bolsonaro Eu votei no presidente Eu votei no Bolsonaro Fiquei muito feliz Do Moro Aceitar ser o ministro da justiça E gostaria muito Que ele Fizesse Parecido Com o que ele fez Lá na operação Lava Jato Mas se as coisas Não deram certo Bola pra frente A vida continua Que venha o próximo Ministro da justiça E o Moro Que siga a vida dele E se ele realmente Acha que tem que ser Do jeito dele Sei lá o que Ele vai ser candidato A presidente Se ele for eleito presidente Aí ele monta Ele faz o que ele quer Lá no ministério dele A Paula Libório Boa noite Fábio E sobre as duas histórias Na televisão Moro falando algo Versus Bolsonaro Dizendo totalmente Outras coisas Poxa Caiu aqui a conexão Do Do Instagram Vou ver se melhora Se eu trocar o celular De posição Priscila Rosa Boa noite Minha amiga Priscila Seja bem-vinda O capitão Capitão Peixoto Está online Com a gente Aqui Pantanal Fazer uma coisa Poxa Caiu aqui No Instagram Chato Deixa eu ver se eu mudar Aqui a conexão Acho que voltou aqui O Instagram Agora Conseguimos voltar O Instagram Elisabeth Carvalho Dona Elisabeth Está com a gente Seja bem-vinda Boa noite Umblema domingão Da camisa A conexão Está dando uma Oscilada Aqui agora Caiu aqui Voltou aqui O Instagram Mas tinha caído Tinha caído Agora aqui O Facebook Vamos prosseguindo Aqui na missão Antônio Sonier Sou um ex-combatente De infantaria Se o ex-ministro Mouro Fosse militar Deserdando Dos campos De batalha Com medo Do inimigo Seria um covarde Um traidor Da pátria Céu Ficou mais ou menos Parecendo isso Que ele fez Abandonou o barco No meio do caminho Porque o comandante Deu uma ordem Para ele Ou o comandante Não concordou Com o posicionamento Dele Eu também acho Isso aí Pegou mal Pegou muito mal Os argumentos Dele É A conexão Agora está dando Uma oscilada Na internet Como é sábado E Nessa hora É meio complicado Mesmo A gente perdeu Aqui a conexão Aqui do Tentar trocar De wi-fi Bom Eu estou acompanhando Aqui Vamos lá Vamos ver se volta Aqui agora Voltou aqui O facebook Bom Que bom Estamos todos Mundo online Novamente Nazaré Cabral Está com a gente Aqui Boa noite Vou esticar Mais um pouquinho A mais Em virtude Desses probleminhas Técnicos E também Por ser um sábado Aqui A gente está Com o tempo Mais tranquilo O horário Mais tranquilo Eu tinha visto Uma mensagem Aqui Mas Eu não estou achando Era uma pessoa Que estava Contra Um argumento Contrário Que a questão Do Bolsonaro Tentar achar Aqui Infelizmente Eu não achei Antônio Sonnier Boa noite Para o senhor E sua família Boa noite Para você também Meu amigo Bom saber Que você foi militar Também Eu vi sua mensagem Aqui Eu concordo Com você Vamos Bom Essa Essa onda Essa questão Do Sérgio Moro Vai passar Foi o assunto Principal Das redes sociais Nesses últimos Dois dias Mas eu tenho certeza Que a partir De segunda-feira O novo ministro Iniciando O seu trabalho E o governo Do Bolsonaro Apresentando Resultados Como já vem Apresentando Prosseguindo Nos trabalhos Que vem sendo Feito Tenho certeza Que a gente Não Vai sentir falta Afinal de contas Ninguém Substituível Isso é uma coisa Que eu aprendi Cedo E é uma grande Verdade Ninguém Substituível Com certeza Às vezes Um outro profissional Outro ministro Chegando agora Querendo mostrar O trabalho dele Ele pode até Produzir mais Do que Do que O outro Que já estava Meio Desgastado Bom Acabei de perder Mais uma conexão Aqui Caiu o facebook Número 3 Vou fazer Encerramento Já estamos Chegando aqui Às 30 minutos Hoje a conexão Realmente está Complicada Mas já deu Para a gente Debater alguma coisa Manter o nosso Posicionamento De apoio ao Bolsonaro Como eu falei A própria hashtag O Bolsonaro Tem razão E tudo mais Inclusive Eu vi Uma pesquisa Na rede social Quem era a favor Ou contra E a grande maioria Estava dando Opinião favorável Ao Bolsonaro Então a gente Vai ficando por aqui Amanhã A gente abre Novamente Um grande abraço A todos Um bom resto De final de semana De sábado Muita chuva Aqui em Manaus Hoje Agora a noite Final da tarde Já deu uma Parada Mas pegamos De ontem Para hoje Um dia de muita chuva Alguns alagamentos Na cidade E a gente Vai prosseguir Acompanhando Os desdobramentos Os acontecimentos Da Política Do governo Do Bolsonaro Nosso país E também Das questões Do combate Ao coronavírus Que O problema Persiste E permanece Então vou fazer Um encerramento Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau